Já são sete pessoas presas, suspeitas de envolvimento na morte do advogado Cássio Bruno Barroso, de 48 anos. Quatro deles, inclusive o atirador, já haviam sido capturados em flagrante na cidade de Nova Chavantina, no Mato Grosso, em menos de 24 horas após o crime cometido no dia 3 de outubro em Rio Verde. Os outros três suspeitos foram presos ontem, durante uma operação da Polícia Civil. Um casal encontrado em Guaratã do Norte, no Mato Grosso, e um homem capturado na cidade satélite de Paranoá, no Distrito Federal. Na primeira ocasião também foi preso um casal, o pai desse rapaz e um amigo deles. Esse amigo deles foi o responsável por efetuar o disparo. Esse casal preso permaneceu em um hotel aqui da cidade, dando as coordenadas do que seria feito e como. Esse indivíduo preso em Brasília não só participou do levantamento, como também dirigiu o carro e levou o executor até o momento, deu fuga para eles, enfim, ele participou de toda a trama criminosa, participou de todas as fases da execução do crime. Segundo a polícia, o executor do crime é pistoleiro, ou seja, matador de aluguel. Ele também é faccionado e tem uma extensa ficha criminal, com vários homicídios cometidos. Além das prisões, também foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em nove cidades, nos estados de Goiás e Minas Gerais, e também no Distrito Federal. Todos os endereços são ligados aos suspeitos. Nas buscas, foram apreendidos documentos e armas de fogo. Inclusive, um homem sem envolvimento com a morte do advogado acabou preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Segundo a Polícia Civil, o crime foi cometido por conta da atividade profissional da vítima. advogado, que comprava dívidas para executá-las. E tudo foi muito planejado. Os bandidos chegaram a usar drones e também GPS veicular para monitorar os passos da vítima antes de matá-la. Cássio Bruno Barroso foi assassinado na porta do escritório dele, no Jardim Adriano, em Rio Verde. A Polícia Civil já descobriu que no plano inicial dos criminosos também haveria uma segunda vítima. Outro advogado que atuava com Cássio Bruno. O que a gente percebe é que eles vieram com uma segurança muito grande de que não seriam presos. Muito grande. Eles tinham convicção de que iriam embora daqui. Assim é que eles praticam o crime, vejam a situação, eles praticam o crime em uma das avenidas mais movimentadas de Rio Verde, a uma e meia da tarde, com intenso trânsito de veículos, sem preservar luvas para digitais do veículo, sem se preocupar em esconder o rosto, sem se preocupar em serem vistos, sem se preocupar com câmeras de vigilância, que havia no próprio escritório, nos comércios ao redor. Enfim, havia uma segurança completa de que eles não seriam presos. A polícia descobriu que os criminosos receberiam 70 mil reais pelas duas mortes. Durante os interrogatórios, todos os homens permaneceram em silêncio. As duas mulheres afirmaram que não sabiam de nada. Todos vão responder por homicídio qualificado e associação criminosa. Os homens estão presos na casa de prisão provisória de Rio Verde e as mulheres no presídio feminino de Serranópolis. Não teremos o doutor Cássio Bruno de volta, mas temos certeza que diante desse trabalho brilhante de investigação, de buscas tão diligentes, que cada vez que nós temos essas coletivas, nos trazem mais conforto em saber a dedicação e que esses bandidos, essa associação criminosa de altíssima periculosidade e que vieram em Rio Verde com a certeza de que se farem a vida de dois colegas nossos e saíram em Punes e aqui eles viram que é bem diferente. Todos os criminosos se conhecem e são amigos. Dois deles, inclusive, são compadres. Se conheceram no presídio de Peixoto, onde cada um cumpria pena por um crime diferente. Dentro da cadeia se tornaram grandes amigos. E quando deixaram a unidade prisional, passaram a cometer os crimes juntos. A Polícia Civil acredita que há mais pessoas envolvidas no crime. Até porque ainda falta descobrir quem foi o mandante do homicídio. Uma nova fase da operação deverá ser realizada em breve, com o cumprimento de mais mandados de prisão e também de busca e apreensão. Junto a esses elementos, os interrogatórios que foram ou ainda serão realizados, as informações colhidas com documentos aprendidos, tudo será analisado para finalizar essa investigação, obviamente, com outras diligências ainda.